A Estrela Só vejo com minha fé Pois ela é a voz do menino Do moço de Nazaré Pois ela é a voz do menino Do moço de Nazaré Eu vou seguindo uma estrela Por onde o amor me conduz E não importa mais nada Se nela encontro Jesus Encontro com meus amigos Procuro Cristo encontrar Pois ele se vai comigo Jamais terei que parar Pois ele se vai comigo Jamais terei que parar Eu vou seguindo um projeto De vida e de construção A Cristo eu dou meu afeto No bem que faço aos irmãos O meu projeto percebe No amor o apoio melhor É dando que se recebe O bem que é muito maior É dando que se recebe O bem que é muito maior O bem que é muito maior Obrigado.